Vídeo 3 com os movimentos 7, 8 e 9 do Jokatá de 13 movimentos. Então, nós terminamos o vídeo 2 com o movimento de número 6, que foi um Xomenute neutralizando completamente o Q que vinha pelas minhas costas. Agora, no vídeo 3, o Q número 1, que eu tinha desestabilizado, se recuperou e vai me atacar novamente. E ele ficou nas minhas costas novamente. O movimento de número 7, então, eu vou partir desse Xomenute e vou ter que fazer um Tenkan neutralizando este Tsuki que vem pelas minhas costas. Cuidados com o movimento de número 7. Ao fazer o Tenkan, eu não posso pensar em girar o Jô na horizontal. Vou perder muito tempo com isso. Ao invés disso, eu deixo a ponta do Jô cair e ao voltar o Jô em cima da linha, eu provoco um desvio do Tsuki que vinha em minha direção. Para isso, o braço esquerdo vai estar completamente estendido e o braço direito vai provocar um levantamento da ponta do Jô. Movimento de número 8. A partir do momento que eu provoco esse desvio do Tsuki que vinha na minha direção e me posiciono, me protegendo atrás do Jô, eu vou forçar através do Tsuki que o Q recue novamente. Movimento de número 9. Após o recuo do Q, eu também recuo o Tsuki e me preparo para o movimento do número 10. Nesse recuo, a mão direita fica na ponta do Jô e a mão esquerda em um terço. A contagem dos movimentos de 7, 8 e 9 é feita de forma sequencial. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9 7, 8, 9 8, 9, 10